É ela. Olha, não quero nem que segure na mão, hein, Aramelo? Já sei. É, mas eu quero avisar de novo. E tem mais, eu quero um relatório completo. Quero saber de tudo que ela acha de mim. Você tem boa memória? Se não tivesse, não seria à toa, não sei se. Deixa comigo. Olha, vou estar de olho, hein? Vou estar de olho. Teu castelo de carinhos Eu nem pude terminar Momentos meus que foram teus Agora é recordar Você ainda é mais bonita de perto Aquilo lá não é Aramelo? É ele mesmo, doutor Hum, que morenaço Esse Aramelo já está sabendo do meu gosto Preciso dar um momento para ele, Cidinho Sim, senhor Ele já está fazendo por merecer Hum, que chuchuzinho Vamos lá, Dagoberto Eu não sei, antes de não ter